Música Trabalho com esses artistas já há muitos anos, a Niobe há 20 anos, a Gisela Eichmann talvez há 25 anos, enfim, tenho muito contato com elas faz muito tempo, e eu sempre quis uni-las de alguma forma, e parece que a forma era o período em que elas trabalharam mais intensamente. Todas elas participaram de grandes salões de arte de São Paulo, todas elas participaram de Bienais de São Paulo, nas épocas em que os artistas brasileiros tinham uma grande representatividade, todas elas se conheceram principalmente. Olha, é muito importante porque a arte se renova. O fato de se renovar não significa necessariamente negar o passado. O modernismo tem que aprender a respeitar o passado, a tradição e vice-versa. Nesse sentido, esta exposição extraordinária traz os velhos e antigos mestres de uma paluceia que foi muito viva nos anos 60 e 70, e isto então se torna um precioso documento histórico. Eu acho que essa coletiva, que foi organizada pela galeria, uma foradoria muito competente do Abdala, reúne obras de artistas muito importantes para a arte brasileira, e particularmente no meu caso, que eu conheci todos praticamente, e fui muito próximo, e sou próximo. Alguns colegas são colegas bem mais antigos, já de vários anos, outros mais novinhos, mais recentes. Pois é, foi bom encontrar esses colegas também, e eu acho que a reunião está linda, perfeita. O dia é ótimo, a coletiva também é maravilhosa, né? Seis pessoas estamos participando e, bom, é uma felicidade. Eu achei ótimo, estou lisonjeada, estou até emocionada. Maravilhoso, foi uma ideia ótima. Linda, eu fiquei muito surpresa, muito bonita. Música Qual era o ponto em comum delas? Era a época em que o trabalho se desenvolvia, e certas características estéticas que era do período. Aí, as quatro principais artistas estrangeiras que eu pus, são europeias, que trazem tradições da Europa pra cá, e desenvolvem trabalhos conjuntos com outras escolas que funcionavam por aqui. As duas artistas brasileiras que eu trouxe, são artistas paulistas, quer dizer, do interior de São Paulo, com vivências bastante próximas à terra, ao interior, ao espírito do interior. Quase que um certo, no caso da Niob, um certo provincialismo, um choque com a cidade grande. Isso transforma essas duas artistas em artistas muito cosmopolitas. Elas também sofrem o impacto da primeira Bienal de 1951, e a mais recente delas, que é Helena Nikitna, uma russa, chega no Brasil nos anos 70. E, como eu pus obras inéditas, eu pretendia sempre mostrar períodos ou obras que nunca haviam sido expostas dessas produções. Para todas as outras cinco, eu fui para trás no tempo. Com a Helena, que eu nunca havia trabalhado antes, e ela está tendo uma produção recente, que também é inédita, e eu vim para a frente do tempo, acabei reunindo todas essas artistas, sob a égide de que as obras são inéditas, nunca foram apresentadas antes, e eu acho muito saborosa essa reunião. Esse meu estilo é bem radical, eu mudei o estilo no ano passado, e resolvi fazer esse tipo de pintura, que para mim foi um achado, porque na pintura que eu estava antes, não dava para usar, quer dizer, tem certas limitações. E aqui eu me livrei do volume, me livrei da coisa concreta, real, e fiz a coisa mais abstrata, e tem mais possibilidade de usar outras cores que eu não usava a vida inteira, brincar um pouco. Quando eu era pequena, tinha uns oito, dez anos, oito anos, que eu fazia aqueles trabalhinhos de paisagem, que eu gostava de fazer, e eu escrevia embaixo, Jandira Garcia de Araújo, que era meu sobrenome, solteira, pintora. Já desde o início, ninguém me falou nada, tinha várias irmãs, ninguém, ninguém influenciou em coisa nenhuma, veio. E quais são as suas influências? As minhas influências é um grande pintor, que quase ninguém conhece, mas já começou a conhecer, que tem livros e livros dele, chama Ansel Kiefer. Ansel Kiefer? É, é um alemão, que mora em Berlim. E também cola, como eu colhei há muito tempo já, ele está fazendo isso agora. Só que ele faz com fotografia e com um monte de materiais, que nem Nuno Ramos também. Mas tudo que eu acho, eu colo. O Avidala está organizando todo o meu acervo, tudo o que eu fiz, e ele... Aí dei todas as pastas, gavetas, tudo para ele que eu tenho, e ele fissou e no fundo da última gaveta encontrou essas... Obras que eu fiz. Um dos desenhos foi o primeiro desenho na aula do meu primeiro professor, adolescente, para aprender a desenhar. Foi o primeiro, mas o melhor professor que eu tive. Um velho austríaco, retratista, muito acadêmico e muito severo. Ele me ensinou a olhar, a ver. E a gente... Faria talvez uma menção muito especial também, a Gisla Ashbaugh, né? Que foi uma pessoa que foi muito ligada a mim, né? E que eu tenho, inclusive, uma história, assim, muito próxima dela. Porque nós fomos vizinhos ali perto da Praça Buenos Aires, e ela era uma pessoa um pouco doente, assim, no sentido que ela tinha problemas respiratórios, né? E eu escrevi um texto para ela sobre a exposição que ela fez no máximo. E eu não a conhecia, né? E eu gostei muito daquela exposição. E eu disse, assim, que ela refletia as aquarelas, os guachos dela, refletiam a sonoridade do silêncio. E essas pequenas palavras calaram profundamente na sensibilidade dela. Ela me procurou através de uma amiga comum, que foi a Alice Bril, né? E ela disse que aquelas palavras eram palavras que ela queria ouvir e justificava o trabalho dela e a própria existência dela. Porque ela tinha uma formação musical que eu não sabia, né? E ela é uma tara da gravatação exigente da Jeancia. E ela 전ha, uma residência que casara eёт remata, né? Que diab последnamo já! Eu falei que ela é uma espéciela... Esv oh bem! E ali também foi uma missão social! Assim, amarelo seu coração e meiała! Vamos lá. Vamos lá.